RIMO Rimo, estou a dar aulas, vocês são alunos, sentem-se, continuo a sentir rap enquanto esses putos sentem-se Alguém na rima, alguém na vida, alguém no rap, criticam a minha dica por não ter pinta de prédio Não sou branco, rap mais, sou o Drank Pep mais, vou até à headline, Johnny Red, headline Agora nem tudo é grave, mas antes que o mundo acabe, estou num estúdio grave com o flow do caralho Achas que um rapper muito a par, vês é muito chato, siga a deriva como um barco, vou para onde o vento bate E se o meu tempo acaba, vira puta da ambilhenta, não é só por tais na Tuga que ainda não ganhaste Chenta, bifa com gás, tenta, pá acabas a carreira de uma forma violenta Rapazes sem paciência, deformam-te a cabeça, top dogs estão na casa, cadelas em 4 patas Fumarada a toda hora, janelas um bocado de bassas Johnny Red, Blime, Johnny, Johnny Red, Blime Tô no estúdio a usar com pataqueiros que me tomam por estúpido Há quem me conheça há anos e nunca me encontra lucido Do que falas tenho ouvido um zumbidu, tô com os top dogs, tu não passas de um subidu Esses betes vêm falar com chás, puta Ainda namoras que a chavala já aqueja em chá, viu A Tuga são merdas que eu não vou ligar nenhuma Se eu tava cá primeiro nem preciso trocar de número Eu tô drogado numa A moca é infinita e não vou parar nunca Só tô para a miúda se ela pede para parar as murras Muitos acham de olho aberto à espera que um gás durma tipo quem critica a droga e dá de surra À espera que um gás caia quanto, tá demais o bar da praia mano Do que te avanço vai andando é show MC que bate um draco Não venhas armado em play é que nem em cima, baita estante Johnny Redwine Johnny Headline, Johnny, Johnny Headline Johnny Headline, Johnny Headline